Um suposto tiroteio em Washington fechou o Capitólio por meia hora na tarde desta quinta-feira e deixou pelo menos um policial ferido. Até o início desta noite, ainda não havia informações sobre a origem do possível atentado. Em nota divulgada por e-mail, a polícia americana afirmou que todos deveriam trancar as portas e ficar longe das janelas e saídas para o lado externo. O comandante da polícia do Capitólio, Kim Dean, disse à imprensa que os tiros começaram quando um carro tentou ultrapassar uma barricada nas proximidades da Casa Branca e acabou perseguido por agentes do serviço secreto. De acordo com o comandante, ainda não há qualquer relação com atentados e a polícia encara a perseguição como um fato isolado. O Congresso suspendeu as sessões desta quinta-feira por medida de segurança. O senador Sherrod Brown, de Ohio, disse que ouviu quatro ou cinco tiros enquanto estava chegando ao Congresso e que policiais pediram para ele se abaixar atrás do carro. Por precaução, o serviço secreto americano reforçou a segurança e bloqueou o acesso a pedestres da Casa Branca, que fica na mesma região do incidente. No momento dos disparos, os parlamentares estavam prestes a aprovar o orçamento do governo para 2014 e assim acabar com a paralisação que já dura três dias.